Olá, queridos ouvintes da TV SB Notícias. Bem-vindos ao programa Viva Bem. Eu sou Sandra Bratifisch, coordenadora e professora do curso de Educação Física da Faculdade de Santa Bárbara do Oeste. E hoje, no nosso programa, nós temos uma convidada especial, a nutricionista Natália Vilela Silva Daniel, que estará no nosso programa hoje falando um pouquinho sobre a nutrição em tempos de pandemia. A Natália também é professora da Faculdade de Santa Bárbara do Oeste e lá ela ministra a disciplina Nutrição nos cursos de Estética, Enfermagem e Educação Física. Então, a Natália vai falar um pouquinho dessa alimentação em tempo de isolamento social. Como é que está a nossa alimentação? Será que estou me alimentando direito? Vamos até a casa da Natália? Olá, pessoal, bom dia. Como a Sandra comentou, meu nome é Natália, eu sou professora da Faculdade de Santa Bárbara do Oeste e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre alimentação, né, sobre nutrição nesse tempo de pandemia, de coronavírus. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite do programa Viva Bem, convite da Sandra e vamos lá, vamos falar sobre alimentação, que é o que eu gosto de falar, né, o que eu gosto de estudar. Então, Natália, muitas pessoas estão comentando sobre a mudança na alimentação em tempos de quarentena, por estarmos passando mais tempo em casa. O que você tem para nos dizer a respeito disso? O que os pesquisadores estão falando dessas mudanças de hábitos alimentares em tempos de quarentena? Então, Sandra, o que a gente tem percebido é que por mais que as pessoas estejam mais em casa, tem aumentado o consumo de alimentos industrializados entre os brasileiros. Isso é o que algumas pesquisas, né, alguns estudos têm indicado. Num primeiro momento, a gente imaginou que isso tenha acontecido em função do medo que as pessoas estavam que acabassem os alimentos no mercado, né, então muitas pessoas acreditavam que a gente poderia ficar desabastecido por um tempo e aí acabaram comprando produtos que durariam mais no seu estoque, na sua dispensa. E aí, a partir desse receio, né, compraram mais alimentos industrializados. Eu acredito que esse já não seja um medo atual, né, afinal a gente já passou alguns dias aí por algumas semanas da quarentena e as pessoas já devem ter percebido que a gente não ficou desabastecido, né, dos alimentos no mercado. Então, o que eu acredito que esteja pesando muito ainda para esse consumo alto de alimentos industrializados permanecer é que muitas pessoas estão sem tempo de ficar na cozinha, né. Por mais que a gente esteja em casa, a rotina da maioria das pessoas ainda está muito corrida, né. Muitas pessoas estão fazendo home office ou trabalhando de casa, estudando de casa, ou cuidando dos seus filhos, preparando as refeições do pessoal que está lá em casa que antes não estava. Então, eu acho que a rotina não ficou mais tranquila para a maioria das pessoas, né. Então, por isso, talvez o consumo de alimentos industrializados ainda esteja muito alto. O grande problema é que tanto o nosso guia alimentar para a população brasileira, que é um instrumento desenvolvido aí com as recomendações para nós, né, para a nossa população. Tanto esse instrumento como todas as recomendações mundiais relacionadas à alimentação sempre preconizam muito que a gente reduza o consumo de alimentos industrializados. O que seriam esses alimentos? São aqueles alimentos que já passaram por muito processamento industrial, já receberam adição de muitos compostos químicos, como corantes, conservantes, vários produtos aí que ajudam, inclusive, a gente a manter ele com um tempo de validade maior. Então, quanto mais processamento esse alimento passar, ou quanto mais aditivo químico ele receber, mais ultraprocessado ele será. Na nutrição, a gente costuma dizer que é um alimento que está muito distante de como ele veio da natureza. Então, imagina lá, seja um alimento vegetal ou animal, imagina como ele estava na natureza. O ideal é que a gente consuma alimentos que estejam mais próximos possível de como ele veio da natureza. Então, o que seria isso? Um alimento minimamente processado ou in natura, que é o que a gente chama quando ele não sofreu nenhum tipo de processamento. Então, vamos pensar no exemplo. Os vegetais, né, as hortaliças, as verduras, os legumes. Quando você vai comer, você provavelmente manipulou muito pouco esses alimentos. Talvez você tenha descascado, higienizado, talvez cozinhou, está comendo cru, cortou, adicionou algum tempero, mas foi isso. Foram poucos processos e poucos aditivos que ele recebeu. Agora, um alimento, talvez, daqueles... um salgadinho industrializado. A gente nem reconhece mais quais são os alimentos ali que estavam na natureza, né? Porque eles já superam muitas modificações. Então, é muito importante que a gente tente sempre se aproximar dos alimentos mais naturais possíveis, né? Fazer da nossa alimentação o mais natural possível, evitando esses produtos ultraprocessados. Mas agora, a questão é como fazer isso na prática, né? Acho que é isso que você vai me perguntar. Isso mesmo, Natália. Era isso que eu ia te perguntar. Como ter uma boa alimentação em tempos de pandemia, se nós ficamos o dia inteiro em casa, sentados no computador, e assim, a geladeira está ali à disposição, né? O chocolate está ali, o armário está ali. Como se alimentar em tempos de pandemia? Então, a minha dica, assim como a dica de vários profissionais da área, é organização. Assim como a gente se organiza para fazer o nosso home office, para ter o tempo de, talvez, limpar a casa, o tempo de lazer com as pessoas com quem a gente mora, o tempo de descanso que a gente tem que ter. Assim como a gente organiza tudo isso nessa nossa rotina atual de pandemia, a gente também deve organizar a nossa alimentação e dar a ela o tempo que ela merece. Então, dicas, talvez, práticas aí para o pessoal se organizar. Organize suas idas ao mercado. Então, faça listas do que você pretende consumir ao longo da sua semana, como se fosse um cardápio mesmo que você pretende seguir. Lógico que não é nada muito engessado, mas é só para você se organizar com as compras. Aí você marcou o que você vai preparar e consumir, você organiza suas idas ao mercado, quantas vezes você vai. A gente sabe que nesse período a gente deve evitar ficar saindo de casa, né? Então, evite, por exemplo, momentos que o mercado está muito cheio. Procurir em momentos que não são de pico, né? Em horários que são mais vazios. Chegando nesse mercado, compre os seus alimentos e quando você retornar para casa, a gente deve higienizá-los da forma adequada para evitar trazer o vírus no momento atual e também sujeira para a nossa casa. Então, higienizar esses alimentos antes de guardar é muito importante e lembrar que mesmo no momento que você vai preparar, você pode se organizar para isso. Algumas pessoas têm mais tempo no período da noite, então acabam tendo um tempo maior para preparar o jantar. Outras pessoas preferem preparar, destinar um tempo maior ao almoço, então dê um tempo maior para você preparar o almoço. A dica é, você não precisa preparar todas as refeições no momento que você vai consumir. Você pode preparar esses alimentos e guardar, né? Guardá-los refrigerados na geladeira ou mesmo congelar para comer depois. Por exemplo, arroz, feijão ou até mesmo uma carne, você pode preparar em maior quantidade, guardar armazenado em potos fechados na geladeira e consumir por até dois ou três dias. Então, já dá para você um espaço maior até que você tenha que cozinhar novamente. Os alimentos congelados dependem um pouco do alimento, mas em geral você consegue armazenar por um mês. Então, também dá para você fazer porções maiores, separar algumas quantidades ali menores em alguns potos plásticos e aí guardar para você descongelar e consumir depois. Então, a grande questão, a grande dica é organização, né? Organização em relação ao que você precisa comprar no mercado, ao que você vai guardar, ao que você vai preparar e mesmo depois de preparar, como você vai distribuir isso para comer nos outros dias. Nem todo mundo gosta muito de cozinhar, nem todo mundo tem muito tempo para cozinhar. Então, eu percebo que algumas pessoas têm falado muito isso também, né? Nas redes sociais ultimamente. Ai, que delícia cozinhar. Ai, nossa, a gente está ficando tempo na cozinha, isso é bom, eu adoro. Isso gera frustração para quem não gosta e quem não consegue, não sabe. Nem todo mundo tem o prazer de procurar uma receita e fazer, prepará-la, né? Então, não precisa gerar essa frustração. É bom que você faça, né, receitas que você consegue fazer, que você consegue, já sabe, ou você vai procurar na internet como fazer. E não precisa se preocupar em ficar na cozinha todas as refeições. Você pode, sim, preparar e armazenar para ir consumindo depois. Então, Natália, além dessa mudança no padrão alimentar que nós estamos tendo, eu ando escutando, né, as pessoas falarem aí que há alimentos que ajudam na questão da imunidade. Você sabe alguma coisa, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que seriam, né, alguns alimentos que poderiam ser esses alimentos que contribuem aí com a questão da imunidade? Então, embora muitas pessoas falem sobre isso e muitas pessoas queiram que isso exista, infelizmente não existe um alimento milagroso, não existem os tais shots de imunidade, né? Então, a gente não tem um único alimento ou um grupo de alimentos que melhora ou piora a sua imunidade. É o conjunto da sua alimentação que para isso. Então, o que a gente recomenda é que vocês tenham uma alimentação infilibrada, variada, que variem os alimentos consumidos no dia a dia. A gente deve lembrar de consumir sempre frutas, verduras, legumes. Esses alimentos são ricos em vitaminas e minerais. Além de consumi-los de forma geral, uma dica é, tente alternar nas cores, inclusive nos tipos, né? Tem gente que às vezes come uma única fruta ou uma única hortaliça, todos os dias é só aquele. Tente variar, experimentar outras opções. Como eu falei, as cores dos alimentos, elas estão relacionadas a alguns pigmentos, podem estar relacionadas a vitaminas e minerais diferentes. Então, quando você vai alternando essas cores, você acaba consumindo nutrientes e substâncias diferentes. Além de alternar as cores, tentar alternar a forma de preparo. Então, ah, hoje eu vou consumir a cenoura crua, amanhã eu vou consumir a cenoura cozida. A forma de preparo, se ele está cru ou cozido, pode influenciar na disponibilidade de alguns pigmentos e nutrientes. Então, é interessante que você também alterne. Além desses, se for possível, é interessante também incluir algumas sementes e castanhas no dia a dia. Essas sementes, como por exemplo, semente de girassol, semente de abóbora, linhaça, chia, eles são ricos, além de fibra, eles também são ricos em alguns minerais que realmente podem influenciar aí no sistema imunológico de forma geral. Como por exemplo, o zinco, selênio, magnésio. Então, se for possível, é importante que você inclua isso aí no seu dia a dia. As sementes, as castanhas, amendoim. Além desses, preferir alimentos integrais, se isso for possível também. E complementando, variando a sua alimentação com o restante dos alimentos que você está habituado. Então, se você tiver o hábito no almoço e jantar, consumir o arroz, feijão, variar nas carnes, né? Tem carne bovina, carne de ave, os pescados, carne suína. Então, é aquilo que eu falei antes, né? Sempre preferir o mais natural possível e ir variando e equilibrando esses alimentos no dia a dia. Hum, bem interessante, Natália. Interessante mesmo. Mas, além da busca de alimentos aí que aumentam a imunidade, eu estou escutando algumas pessoas falarem em dieta. É uma boa época agora para fazer dieta? É, então, isso é muito importante de pensar. Porque na tentativa de fazer dietas muito restritivas, muitas pessoas acabam fazendo loucuras na alimentação. deixam de comer muita coisa, alguns até deixam de se alimentar por longos períodos, né? Longos intervalos e isso pode comprometer a sua imunidade. O seu organismo fica debilitado de forma geral. Então, se não for nenhuma orientação médica, se não for uma situação específica e especial, né? Relacionado a alguma doença, evite fazer dietas restritivas nesse momento. Mantenha a sua alimentação natural, habitual e o mais in natura possível, né? Ou menos ultraprocessada e industrializada possível. Hum, entendi, Natália. Então, dieta para emagrecimento não é um bom momento. Dado aí o momento de incerteza que nós estamos vivendo, né, Natália? Estão todas as pessoas se sentindo muito inseguras, mesmo estando em casa. Correto. E você acha que, por exemplo, essa ansiedade que as pessoas estão vivendo pode contribuir aí com a mudança no cenário da alimentação? Essa ansiedade é algo que eu também tenho ouvido bastante, né, das pessoas. Então, muitas pessoas estão ficando mais ansiosas, mais preocupadas com vários fatores nesse momento da pandemia e acabam recorrendo a alguns alimentos como algo que poderia aliviar essa tensão, essa ansiedade. Então, a dica é, tenha outras atividades que te deem prazer e façam você relaxar e distrair. E não atribua só a alimentação, essa característica de te dar um prazer ou um certo conforto. Você pode fazer outras atividades nesses momentos de muita tensão, ansiedade. Praticar algum exercício físico, ler alguma coisa, assistir um filme, um seriado, praticar yoga, alguma meditação. Então, existem várias atividades que a gente pode fazer. Alguns profissionais até sugerem que você tenha uma listinha dessas atividades que você gosta. E aí, nesse momento que você está muito ansioso, você tenta achar o que se adequa ali melhor àquela situação. Então, aqui, né, o que é importante a gente pensar é que não é só a alimentação que dá prazer pra gente. A gente não precisa comer o dia todo pra aliviar essa ansiedade ou essa tensão. Outra dica é, não evite ter em casa alimentos que você sabe que são mais perigosos pra você. Ou tenha em quantidades limitadas. Por exemplo, tem pessoas que às vezes se perdem um pouquinho, né, perdem o controle quando estão com chocolate à sua frente. Então, evite ter muito chocolate na sua casa. Evite ter barras grandes de chocolate, porque daí você provavelmente vai abrir... risco maior de consumir uma quantidade maior. Então, evite esses alimentos mais perigosos. Ou compre quantidades menores, né, embalagens menores. Como eu falei, não é interessante que você faça grandes restrições nesse momento. Eu mencionei aqui o chocolate, mas pra quem gosta de chocolate, quem acha que isso é importante, faz parte do dia a dia, não deixe de consumir o chocolate que você está adequado. A questão é equilíbrio, né, essa palavra é fundamental que sempre a gente tem que pensar em relação à alimentação. Equilibrar. Então, às vezes, se a gente se limita, se proíbe muito de consumir um alimento, fica mais difícil você segurar aquela vontade. Aí, quando você não aguenta mais e vai consumir, é difícil você comer uma quantidade pequena. Você acaba exagerando e comendo muito, né, perdendo o controle. Então, é comprovado, assim, na nutrição que muita restrição aumenta o risco de confunção. Então, a palavra é o equilíbrio, como eu comentei, né? Vamos tentar equilibrar, julgar, né, se é fundamental, se é muito relevante pra você, se não faz mal pra você, tentar consumir uma quantidade pequena, desfrutando daquilo, né, com atenção ao que a gente está comendo. Muitas vezes a gente come com atenção em outra coisa, assistindo TV, conversando com uma pessoa, fazendo outras tarefas ao mesmo tempo. E aí, você acaba de comer e você nem percebeu o que você comeu. E aí, você vai e come mais. Então, reserve um tempo pra se alimentar com atenção. Sente a mesa, converse com as pessoas, olhe pro seu prato da refeição e aproveite esse momento mesmo. Aproveitando que eu tô falando disso de sentar a mesa, alguns profissionais, inclusive, falam que, já que a gente está em casa, pra quem pode estar em casa, que você realmente aproveite o momento da refeição com as pessoas com quem você mora, se você morar com outras pessoas. Mas monte a mesa, ponha a toalha, não precisa de utensílios, nem materiais muito sofisticados. É você montar um ambiente agradável pra você ficar e compartilhar essa refeição com as outras pessoas que estão ali com você. Legal, Natália. Muito bom. Às vezes, a gente esquece de dar à alimentação a importância que ela merece. Mas, Natália, como conciliar a alimentação em casa? Como fazer uma boa alimentação com a família? Que nós temos que conciliar aí, as famílias, os ouvintes sabem disso, trabalhos domésticos, home office, trabalhos das crianças na escola, a nossa própria agenda. Como conciliar essa agenda com uma boa alimentação? Você acha que se nós envolvermos toda a família nessa alimentação, na construção dessa alimentação saudável, é um bom caminho? É, isso mesmo. A gente pode envolver as pessoas que moram com a gente, inclusive no preparo das refeições. Muitas pessoas estão numa situação agora com crianças em casa, né? Quem tem filhos pequenos ou jovens, que talvez antes estariam na escola, na universidade, agora estão em casa. E, principalmente, as crianças, muitos responsáveis têm alegado, assim, que dá um trabalho, né? Você ficar ali cuidando ou dando atividades. Então, a sugestão é, inclua as crianças, inclusive no momento do preparo das refeições. A gente pode trabalhar com elas questão relacionada à matemática, né? Você contar quantas colheres, quantas xícaras, qual a proporção dos alimentos. Ou trabalhar algum experimento, não experimento, né? Elas explicar reações que acontecem com os alimentos quando a gente cozinha, quando a gente mistura. Então, tem gente que tem acesso à internet e tem crianças que têm facilidade em procurar essas informações, então podem pesquisar. Outra coisa em relação a português, leitura. Dá pra gente estimular a leitura de receitas. Então, é incluir mesmo as crianças no dia a dia, né? No preparo dos alimentos, pra acabar facilitando, né? Não, é... dando aí uma harmonia melhor à rotina da casa. Muito boas as dicas da professora Natália. Vamos seguir. Vamos, pelo menos, tentar seguir essas dicas, né? São algumas regrinhas que se a gente tentar colocar em casa, talvez consigamos aí ter uma alimentação mais saudável. Você sabe, Natália, que a gente vai contar sempre com você aqui no Viva Bem. Mais alguma coisa que você gostaria de colocar, que nós não falamos? Ou que você acha que seria pertinente colocar aqui pros nossos ouvintes? Antes de terminar, eu só queria deixar mais uma dica pro pessoal. A ASBRAM, a Associação Brasileira de Nutrição, publicou recentemente um material super legal. É o Guia de Alimentação Saudável em Tempos de Covid-19. Então, pra quem quiser saber mais sobre o assunto, quem quiser pegar mais dicas, vale super a pena procurar na internet. É muito fácil encontrar o material, é só você procurar por esse título. Guia de Alimentação Saudável em Tempos de Covid-19. publicado pela ASBRAM, Associação Brasileira de Nutrição. É um material muito didático, numa linguagem super fácil, né? Não precisa ser profissional da área da saúde, nem nutricionista pra entender. A linguagem que eles usam lá é muito legal, é muito tranquila de entender. Então, recomendo a leitura aí pra vocês, tá bom? Pra finalizar, gostaria de agradecer novamente o convite do programa Tudo A Bem, o convite da Sandra, e espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Obrigada, um abraço. Queria agradecer a presença da Natália, eu acho que os ouvintes gostaram demais da presença da Natália aqui no nosso programa. Gostaria de tê-la mais vezes conosco, e queria agradecer a presença dos nossos ouvintes aqui no programa Viva Bem. Não esqueçam, fiquem na sua casa. Se for sair, usem máscara. Um beijo a todos.